Boa tarde, o meu nome é Maria Rocha, eu tenho 23 anos e estou aqui para representar a Herdade da Rocha. Eu estudei a apelaria e fiz todo o meu percurso de estudante de fora. Estive na China, em Espanha, nos Estados Unidos, onde fiz também alguns estágios e, entretanto, vim para Portugal porque era aqui que eu queria começar a minha carreira profissional e, com a família, começamos a construir este projeto que já tinha algumas raízes, mas ainda não tínhamos produção de vinhos. A Herdade da Rocha é um projeto familiar. A propriedade foi comprada em 2006 pelo meu pai, Mário Rocha, e foram plantadas apenas as primeiras vinhas em 2009. Foi um processo muito complicado, porque estamos a falar de um monte de lantejando com muitas árvores, muita poluição, vamos assim dizer, com muita necessidade de fazer várias coisas e só em 2013 é que conseguimos produzir os primeiros vinhos na nossa adega, rotulados e, então, em 2015 começamos a colocar os vinhos no mercado português e, em 2016, começamos a distribuir internacionalmente. Após a adega, notamos uma necessidade enorme em ter também um projeto de tenoturismo interligado aos vinhos, não só para que as pessoas pudessem conhecer melhor o espaço da Herdade da Rocha, que, para além de produção de vinhas, tem animais, produção de azeite e olival, como várias outras zonas de lazer interessantíssimas, mas também para poder promover os nossos vinhos junto aos nossos distribuidores e clientes. A minha função, na verdade, é um bocadinho tudo. Eu trato toda a parte comercial nos vinhos e também no turismo. A parte tem a referência de vinhos, design de imagem, comunicação, tanto através das redes sociais como no site. A Herdade da Rocha tem, neste momento, seis funcionários, três na parte do turismo, um enólogo e duas pessoas na parte da manutenção da vinha e do espaço em geral, visto que são 56 hectares a serem mantidos. Em termos de comunicação, é verdade, nós acreditamos que a parte das redes sociais é cada vez mais importante e num projeto como o nosso, em que estão tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo, o nosso objetivo é mostrar aos nossos futuros clientes, possíveis clientes, tanto da área dos vinhos como do turismo, o que se faz, ou seja, estarmos um dia e tirar uma foto à vinha na primavera, onde vemos as possíveis flores que estão na vinha, e também mostrar um bocadinho daquilo que está a acontecer no momento. Este é o nosso foco, é realmente nas redes sociais, contudo, nós já fomos a feiras de vinho apenas nacionais e agora mais recentemente lançamos também em feiras de turismo, fomos à BTL, a Bolsa de Turismo em Esboa, que aconteceu só uma semana atrás. E pronto, temos também feito alguma comunicação em termos de revistas, temos muito pouca, e temos também recorrido a parcerias com bloggers.